Olá a todos, a todes, estamos iniciando aqui mais uma mesa aqui com o grande Alexandre Vilares, nosso amigo, já participou de várias apresentações aqui no Zonas, já fez várias parcerias com várias pessoas do grupo, bem-vindo, Alê, satisfação em tê-lo aqui. Eu que fico muito agradecido pelo convite, eu tenho um carinho muito especial pelo Zonas de Compensação e pelos grupos de pesquisa da Unesp, o JIP, principalmente, eu diria até que foi uma peça-chave, assim, o Zonas para impulsionar a minha carreira artística. Eu, no Zonas de Compensação 3, 2016, eu já estava trabalhando com questões de arte e tecnologia e me convidaram para mostrar coisas ligadas a Arduino, a próximo modo Python, eu estava já começando a pesquisar, fiz workshops, né, e aí tinha o convite sensacional de apresentar uma obra e a regra era uma obra em colaboração e eu acredito que talvez tenha sido a minha primeira obra exposta numa galeria, né, que, assim, me fez me sentir muito bem e eu diria que foi um ponto chave, assim, de começar a me apresentar também como artista, né, como artista e educador e tal, então, para mim, foi uma coisa muito especial e eu vou até mostrar depois dessa obra que eu fiz no Zonas 3, e, então, eu fico muito agradecido mesmo e eu sei que é um esforço muito grande para conseguir atipular as coisas, eu fico muito agradecido, eu sei que o Rodrigo Rezende é uma peça-chave aí desse esforço muito grande, mas tem muitas outras pessoas também envolvidas, como ele falou, eu tenho bons amigos, né, amigos, né, no grupo que ajudam a fazer funcionar tudo isso, então eu fico muito feliz de estar aqui. Eu só queria falar uma coisa que eu achei que também, essa obra que você fez lá no Zonas 3, eu me lembro que ela ficou exposta um tempo, depois que acabou a exposição e tal, a gente desmontou, era tudo físico, né, e a gente deixou ela na sala e aí ficava uma, ficou uma coisa no grupo assim, mas é muito bonita, a gente não pode colocar ela em qualquer lugar, aí a gente arrumou, eu me lembro que era um, como se ficou, ficou lá como se fosse um quadro, assim, ficou acho que um ou dois meses lá e ela acabou incorporando a sala, assim, a sala incorporou ela e foi muito bacana. Quando você apareceu lá para levar ele embora, eu confesso que até rolou uma tristeza, assim, de tipo, poxa, estava tão bonitinha aqui, mas é isso, né, essa dinâmica das coisas acontecerem, né, uma hora ela está aqui, outra hora ela vai estar em outro lugar e assim a gente vai multiplicando as coisas, o potencial que ela tem, né, e foi muito bacana isso, legal você ter colocado isso, que era uma coisa que eu já queria te falar em outro momento, que assim, quando você levou, rolou uma dorzinha, assim, não, é tão bonitinha, deixa aqui. Puxa, eu não sabia desse só, obrigado. Pois é, mas vamos lá, eu saio aqui e você continua, tá bom? Posso começar então, Rodrigo? Então vamos lá, muito obrigado. Bom, então, vocês veem, né, um carinho muito grande por esse pessoal todo, eu vou voltar rapidamente um pouco de como eu cheguei aqui, né, minha formação original é em arquitetura, durante muitos anos eu trabalhei dando aula de programas de desenho para arquitetos, para designers e tal, e a partir de 2013 eu comecei a me interessar mais questões ligadas à arte e tecnologia, e eu já mexi um pouco com programação, mas comecei a tomar contato com uma ferramenta de programação voltada para artes visuais, que é o Processing, e eu acabei, eu acabei, eu acabei, eu acabei, eu acabei indo cada vez mais nessa direção, e eu, em 2016, então, como eu falei, tive essa obra exposta na galeria do Instituto de Artes, né, eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui, vocês podem, pôr para mim, para compartilhar a tela? deixa eu ver se funcionou, opa, maravilha, e que é esse trabalho feito em colaboração com o Thiago Queiroz, que é meio uma tradução de um exemplo do Daniel Schiffman, de um exemplo de automato celular de Wolfram, e a gente escolheu algumas regras, a gente gostava mais desse automato celular, e a gente traduziu esse código para funcionar no Arduino, e uma coisa, e que no meu trabalho ainda acontece muito, essa ideia de mostrar o código junto com o resultado do código, e é recorrente, assim, no meu trabalho, e vem, e essa obra aí, ela já tem essa característica, né? Bom, aí, em 2019, eu comecei uma pesquisa de mestrado na Unicamp, e nessa pesquisa, eu li um certo recorte da literatura de ensino introdutório de programação voltado para esse público de artistas e designers, né? Muitos livros desse universo aí, desse ecossistema do processing, né? A linguagem do processing começou em 2001, no MIT, fez 20 anos esse ano, teve aí algumas comemorações muito legais, o pessoal vai lançar, inclusive, um catálogo comemorativo, e eu estou muito envolvido com a comunidade em torno do processing no Brasil, em São Paulo, a gente faz há seis anos uma noite de processing, que é um encontro sobre a arte de programação, então, muita gente daí do JIP, e vai estar me escutando hoje, eu acredito, já participou da noite de processing, né? E, mais recentemente, a gente encontrou gente espalhada aí pelo Brasil todo, a gente fez o evento do Processing Community Day, que foi muito bacana, né? Gerou muitas colaborações bacanas e tal, e, enfim, nesse mestrado, então, da Unicamp, eu li um pouco desses livros, tentando extrair os temas tratados nessa literatura do ensino introdutório de programação. E eu tentei bolar uma taxonomia de temas para o ensino introdutório de computação. Eu comparei com um outro livro introdutório chamado Pens in Python, e eu tentei demonstrar que essa literatura de ensino de programação voltada às ideias de programação criativa, eles são parecidos, eles são... eles atendem aos principais temas de um urso mais tradicional, não voltado para esse público, né? Eu procurei, encontrei um pessoal tentando fazer uma taxonomia de temas para cursos introdutórios, e cheguei à ilusão de... é um assunto que não tem consenso, né? Alguns autores estavam montando uma taxonomia, eles pesquisaram oito fontes, e dos 40 temas que eles encontraram, uma parcela pequena tinha um senso entre as oito fontes. Então, eu cheguei à ilusão de... A minha taxonomia, eu fiz para o mestrado, estava razoável, ela conseguia dar conta, mais ou menos, dos principais temas para o ensino introdutório. A partir dessa taxonomia, eu fiz um negócio que se chama Voabilário Controlado, que é uma ferramenta de biblioteconomia que serve para organizar, classificar documentos, né? E eu usei essa ferramenta para classificar um número grande de exemplos didáticos, de código, né? Uma coleção dos pequenos exemplos didáticos que vem com o processo em modo Python. Então, eu usei essa taxonomia para organizar os exemplos e tal, e as minhas conclusões também não foram muito sensacionais, mas foram... E tinha alguns temas, tinham muitos exemplos, e outros temas faltando exemplos e tal. E agora, no doutorado, eu estou tentando dar um passinho a mais aí para tentar entender... Estou me esforçando para entender tipos de abordagem no ensino introdutório de programação. Então, nessa apresentação de hoje, eu queria fazer o seguinte... Eu queria abrir um pouco de processos sem andamento, né? Mostrar um pouco de coisas... Da bibliografia eu estou lendo para pesquisar as questões das abordagens do ensino introdutório, e mostrar algumas ferramentas que eu uso no contexto didático e da minha prática artística, e, por fim, falar um pouquinho dessa minha prática e aumentar de alguns trabalhos que eu faço de colaboração com outras pessoas. Então, essa é a ideia dessa conversa de hoje. Então, deixa eu colar... Eu estou usando aqui uma ferramenta que eu uso também em aula, que é um EtherCred, que é um documento de edição... Pode ser de edição coletiva, né? E eu vou colar aqui... E vou fazer os ajustes aqui... Então, deixa eu... Deixa eu botar um link aí do material do meu mestrado, que está mais ou menos fácil. Fala um pouco aí dessa ideia dos tratamentos de temas e tal, né? Aí eu fiz esse tesauro, que é um volário controlado, e tentei mapear um pouco os temas que aparecem nessa literatura de ensino produtório de programação para artistas e designers e tal. Então, tem um pouco isso aí no meu mestrado. Vou botar o link aqui. E vou falar um pouco das coisas que eu estou lendo nesse momento aqui. E só para conhecer, assim, para começar, eu iria mostrar um textinho de um livro do Configurações do Pós-Digital que tem um texto do Casey Rears, que é um dos criadores do Processing, e que, para mim, faz muito sentido eu ir ao partilhar esse trecho com vocês, para mim faz muito sentido para todas essas coisas que eu faço e essa tentativa de convencer as pessoas e programar pode ser uma coisa legal e pode ser uma forma de expressão e tal. Então, ele fala isso, né? Que ele faz coisas o tempo todo, no estúdio, e que ele usa ferramentas todos os dias. algumas ferramentas são hardware, né? São chave de fenda e tal, mas a maioria das ferramentas ele usa são software, no sentido de software, né? E que ele se desloca entre produzir ferramentas de software e usar ferramentas feitas por outras pessoas. E que ele busca um certo controle, uma certa precisão, né? no uso das ferramentas, na produção das ferramentas. E ele fala que isso tem a ver com tornar, formar suas próprias ideias, né? E, enfim, ele tem essa necessidade de modificar as ferramentas, né? Então, esse trecho aí é o chato, né? Eu posso formar ideias originais, ao invés de aceitar as ideias que são modificadas pelas ferramentas de software que eu estou usando. Com as ferramentas eu faço, modifico e uso, às vezes eu me sinto como se eu tivesse algum controle. E também que as minhas ideias são fortemente influenciadas por softwares feitas por outros, né? Então, e aí depois ele fala, né? De como essas ferramentas podem ser melhoradas por ele mesmo e por uma unidade e tal. E ele viu nascer esse tipo de unidade, que é a comunidade em torno do Proxim, por exemplo, né? Então, essa ideia do software livre e de compartilhar o código, compartilhar as ferramentas que você faz, que você modifica para você mesmo e para os outros, né? É um negócio, para mim, muito poderoso. E, então, eu quis começar com esse textinho aí do Casey Lewis. Indo mais na direção dessa minha pesquisa sobre o ensino de... Sobre o ensino de amputação, eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui que me foi indicado por um pesquisador sensacional de ensino de amputação chamado Rodrigo Duran, que fez o doutorado dele na Finlândia e hoje ele leciona no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e ele está olhando essas questões aí do ensino de amputação de programação, muito cuidado. Ele me indicou essa leitura nos últimos anos, aí, eu tenho tentado ler esse aqui, que é o Cambridge Handbook of Onputing Education Research. Desse livro, tem dois capítulos que me chamam especialmente a atenção, que são o capítulo 12, que é sobre programadores iniciantes e o ensino introdutório, e o capítulo 19. Primeiro, eu só abri aqui o... Abri aqui rapidinho o sumário do capítulo 12, né? E... Então, essa questão aí de como as pessoas aprendem, quais são os desafios, né? Porque a programação é difícil, né? É difícil aprender e aí... Quais são os desafios? Como a gente melhora o ensino introdutório de programação? Então, essas são as questões e as referências que tem nesse capítulo, né? O outro capítulo é do pesquisador, eu acompanho, que eu botei o link ali também, que é o Marcos Dio, tá? E que também me interessa sobremaneira essa discussão dele, que é a seguinte, a maioria das pessoas que aprendem a programar não está se preparando para ser um profissional de software, um desenvolvedor profissional, né? E, então, a gente tem que se preocupar com isso. Como que é o ensino de programação para quem não vai ser uma engenheira de software, não vai ser uma cientista da computação? E aí, eu sempre tento falar, né, para os meus alunos, né, está cheio de jornalista programando, biólogas, astrônomas e gente usando programação no seu dia a dia sem ter se tornado uma pessoa desenvolvedora de software profissional. E a mesma coisa acontece com designers e artistas visuais, né? Então, como a gente melhora o ensino de programação para esse público? Esse aqui é o desafio, né? A minha a minha pesquisa tem ido tentar buscar a relação disso com o ensino de programação para gerar resultados visuais. Eu acho que é isso e unifica aí as coisas que eu fiz no mestrado e eu estou tentando fazer agora no doutorado. E é encontrar caminhos para melhorar o ensino de programação para um público e estar interessado em resultados visuais. Deixa eu mostrar, então, o blog do Gus Dio, né? Ele é autor de um curso chamado Media Amputation em que ele ensina Python manipulando sons e imagens. Valeu. Oi, diga. Oi, desculpe eu te interromper. Pode falar. Eu ia pedir para você, por exemplo, para... Você colocou uns links ali atrás, né? Na outra... Isso. Na outra e colocou um link aqui. Eu vou te mandar esse link. Se você puder colocar aqui... Isso, eu ia te pedir. Porque aí eu vou colocando no chat aqui para o pessoal. Perfeito. Esse documento aí vai ter todos os links. Ah, jóia. Aí você vai pondo ali e eu vou mandando aqui no chat para todo mundo. Muito obrigado, Rodrigo. E... Enfim, e esse último... Esse último post dele eu não li ainda, estou louco para ler, que ele está falando sobre a evolução, né? Desse curso dele e começou em 2002. Então, ele já tem quase 20 anos aí desse... Desse material. Então, eu estou para ler esse post dele aqui que eu ainda não li, né? Mas, enfim... Ele sempre publica as coisas, né? Do grupo de pesquisa dele, de outras... De outras pessoas pesquisando, dos congressos ele participa e tal. E... Sempre tem coisas super interessantes. Então, eu... Eu recomendo muito dar uma olhada no... Acompanhar o Gusdil. Ele também é bem ativo no Twitter, né? E eu super... Eu recomendo acompanhar o... O Mark Gusdil. Né? É... Aí, eu... Eu perdi um pouco o fio da meada. Eu tinha planejado mostrar mais uma... Mais uma referência só e me... Me deu uma fugida. Então, eu vou... Eu vou simplesmente passar para o próximo tema que é a questão das ferramentas que eu uso. Tá? que são as seguintes ferramentas. Eu uso... Tanto no meu trabalho como... Tanto no meu trabalho como para dar aula. Então, as três principais ferramentas que eu uso são o Processing modo Python. Eu vou... Eu vou botar um link aqui de uma página que eu tenho que fala de várias ferramentas. Algumas... Eu uso algumas... Eu não uso. Mas para ensino de programação com resultados visuais. Então, tem aí um quadro de comparação entre ferramentas misturam Python e Processing outras ferramentas um Python o software livre de desenho e dá para vocês um Python um FreeCard um Blender por exemplo né? Então, eu vou botar esse link aqui ele já resolve o jeito de vocês encontrarem depois essas... essas outras ferramentas O Processing Modo Python eu tenho eu tenho uma página de como que eu uso com os alunos de como instala o Processing Modo Python tem essa página aqui né? E... Então, eu vou até usar aqui essa essa página para falar então o Processing Modo Python ele ele é um jeito você acrescenta sintaxe de Python no IDE do Processing tradicional tá? Ele tem prós e contras né? O principal pró é que é bem fácil de instalar você baixa o Processing que é muito fácil é um arquivo zipado a pessoa dizipa e funciona em qualquer plataforma praticamente e você vai no cantinho lá do do editor do IDE né? Do Processing e pede para instalar o Modo Python e funciona tá? E isso é o grande pró acabou de sair a versão do Processing 4 mas então e o Modo Python não está funcionando direito no Processing 4 ainda infelizmente tá? E o único problema eu já tive são os alunos com Chromebooks Chromebooks não funciona e aí isso isso é uma questão né? Mas para Windows Mac e Linux é muito fácil funciona e tal e os contras né? É ele usa uma versão velha do Python ele usa um Python 2 e com isso essa ferramenta ela tá ela não permite conversar um biblioteca de Python moderno que estão muito na moda e são são muito legais mesmo né? E coisas estão estão muito na moda com questões de aprendizado de máquina né? Redes neurais gerativas como teve a apresentação recente aí do do nosso querido Sérgio Venâncio na noite próxima e tal coisas que são muitas vezes feitos de Python moderno e não dá pra fazer dentro dessa dessa infraestrutura infelizmente né? Então mas é para entrar começando os primeiros passos em Python é uma ferramenta ótima para entrar ensinando é é uma ferramenta super super boa né? E com os cliques você você tem um negócio funcionando as linhas de código você consegue ver resultados visuais né? Então aqui tem o o exemplo né? Um pouquinho de código só você já sai fazendo um resultado visual é muito é muito gratificante mas tem essa essa limitação né? Eu gosto muito da metáfora de ir aprender a programar aprender uma língua estrangeira e então é demorado né? E você tem muito formulário muitas estruturas para começar a aprender e tal então para entrar começando isso aí vai muito longe dá para fazer muita coisa e eu ainda hoje uso muito no meu dia a dia essa ferramenta tá? A outra ferramenta que eu gostaria de de mostrar é uma ferramenta que deixa eu pegar aqui o que é o PyPC o JS é feito por um amigo meu que é o Bernardo o Bernardo Fontes eu errei aqui é o que eu fiz de errado preciso corrigir esse link aí tá errado esse link aqui essa ferramenta o PyPC o JS e ela consegue pôr uma mistura de Python com a biblioteca da Fundação Process também que é o o JS ela mistura as duas coisas no browser uma tecnologia experimental super interessante que se chama Pyodid que é um Python rodando no browser com WebAssembly é um negócio super chique e tal e isso aí é muito é muito legal porque dá para rodar por exemplo um editor assim no navegador sem ter instalar nada né você você abre aqui no navegador e você tem um editor com Python com as ideias do Processing né as ideias traduzidas no JS você tem no browser e você sai trabalhando aqui com a pessoa né direto no navegador é muito legal né então eu tenho usado isso em aula em oficinas eu fiz uma oficina recente aí na na Python Brasil que eu usei essa ferramenta né e você pode deixa eu mostrar aqui pode deixar coisas meio pré-preparadas por exemplo tem esse esse L System eu tava fazendo com os alunos e eu deixei meio pronto já numa página em que você pode deixar um exemplo pra pessoa modificar e tal né um outro exemplo que a gente usou na eu usei na biblioteca na na oficina da Python Brasil foi esse daqui a gente manipulava uma imagem né fazendo um mosaico com as informações de cor dos pixels com uma outra imagem e né então é muito é muito divertido né é muito gostoso de usar isso aqui né então eu vou botar em uns uns links do 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 paio diz aqui pra vocês então tem esse link talvez o link direto da página do projeto tá e a outra ferramenta que eu ando que eu ando experimentando é essa ferramenta que chama py5 o site é esse aqui chora.io ó link pra vocês e é uma ferramenta nova recente combina python moderno moderno com próximo com próximo tradicional próximo java com python moderno e e essa essa combinação é bem é bem poderosa é um pouco mais difícil de instalar ainda essa biblioteca mas é e ela ela permite uma coisa também muito interessante usar uma infraestrutura muito usada pela humanidade python hoje em dia chama jupiter notebooks então é possível rodar o código é é em jupiter notebooks esse material aqui roda um roda uma infraestrutura que roda um servidor e roda um jupiter notebook pra você e tal eu acho que eu não vou abrir isso aí vai demorar mas é é só que é pra mim eu acho que vai ser talvez a ferramenta eu vou usar mais ano que vem conforme conforme a mais fácil de instalar tá eu gosto de usar esse IDE aqui para ensino introdutório chama Tony que é feito por o pessoal da Estônia vou botar o link aqui também e e isso tem a ver tem um cara da Nova Zelândia muito legal chamado Tristan Bunn que ele fez é que ele fez um tá fazendo né tá tudo tá tudo andando aí ele fez um jeito de integrar o PY5 nesse IDE de um jeito que é bem parecido com o do parecido com o Processing IDE facilita usar essa biblioteca pra dar aula e tal então isso aí tá quase pronto e se tudo der certo até o final do ano essas coisas vão estar funcionando melhor integradas e eu pretendo começar a usar mais isso aqui né eu tenho esse material didático aberto que mora aqui e eu pretendo e ele é principalmente baseado no Processing modo Python né esse material aberto eu tenho né e então tem essa página e sobre ruído de de Berlim e tal ações sobre sobre ruído de Berlim e tal eu pretendo migrar todo esse material pra essa biblioteca pra essa biblioteca nova né a partir do ano e vem se as coisas forem forem dando certo né então vamos vamos ver o andar o andar da carruagem né eu acho que o meu tempo tá começando a a se esgotar né e eu vou passar então pra última parte é só comentar que eu usei essa ferramenta do do Pipe 5JS pra alguns trabalhos recentes que eu que eu fiz eu vou mostrar tentar mostrar rapidinho só um um trabalho um trabalho eu fiz eu usei essa essa ferramenta e foi exposição e-mail 13 da da unb tá então esse esse trabalho ele usa essa ferramenta feita pelo bernardo aí e que é esse python rodando no browser né e e ela gera ela gera esses desenhos sempre diferentes né ela sorteia pontos numa grade e e faz umas umas retas e liga os pontos dessa dessas entre si e tal e isso tudo tá tá rodando no navegador e o código é esse código aqui né vocês veem que como na minha obra lá de 2016 dos zonas eu gosto de botar o código junto com o resultado né e e esse trabalho funciona no navegador graças ao o jas lá tá então deixa eu botar esse esse então quando você usa software livre no fundo você tá colaborando com um monte quando você usa programação no fundo você tá colaborando um monte de gente né o tempo todo e às vezes a colaboração é mais explícita às vezes ela é mais implícita né é uma outra uma outra coisa e dá pra mostrar eu tenho esse projeto de fazer um desenho por dia e e eu comento em geral qual ferramenta eu tô usando né e ó esse é o processo em modo python é tradicional eu tô tô fazendo uma uma experiência e ou deixa eu só terminar essa animação não tem muita graça mas vocês vão ver aqui isso é o experimento de ontem tá fazendo que essa ideia de fazer coisas encamadas né em 3D eu tava experimentando isso eu tô usando essa essa biblioteca nova né e então eu vou misturando né ó trabalho uma pesquisa de imagens do Daniel Seda né então é é ia ver se eu acho aqui mais pra baixo é bom não não achei aqui eu queria mostrar mas é eu queria mostrar uma biblioteca de simulação física que funciona melhor essa biblioteca nova vou mostrar aqui aqui ó então essa essa biblioteca de física 2D aqui ela funciona legal com com essa biblioteca nova eu mostrei pra vocês tá é uma é uma de de Python moderno tal né e Alê oi meu tempo né eu gosto de falar com você pode falar porque cada dia que você que eu falo com você você me ensina um negócio novo e mais maluco e eu fico assim droga eu não consigo nem nem chegar perto ele já tá com outra coisa e vamos e putz é muita coisa e é muito legal essa é a obra que peraí é que você tá compartilhando na tela eu vou tirar tudo bem isso e aí eu vou só colar pode tirar eu vou só colar que então o material desse desse grupo que eu tenho com com o André Papi e a Sandra Rocha a gente tem feito coisas muito muito legais a gente teve uma obra no Perfidia que me deixou muito contente e muito legal e uma obra no uma obra que me deixa super feliz que tá na galeria do Zonas 8 que é junto com esse com esse grupo então no fundo eu tô aqui hoje por causa desse trabalho com o Ramp Satrio né e por causa do obviamente do esforço aí todo muito mais muito mais por toda a sua carreira e suas coisas que você traz pra comunidade as coisas que você troca com a gente não é só por essa obra essa obra também faz parte desse processo o que eu tava falando eu fico toda vez que eu falo com você você traz um monte de coisa assim olha dá uma olhada nisso vê isso olha não tem isso aqui eu fico assim eu não consigo nem ler o que ele me falou eu não consigo nem dar uma entrada assim dar uma gugada pra ver o que é o cara já tá buscando outra coisa eu não sei mais o que é tipo eu não sei como você consegue tanto tempo tanta dedicação e tanto esforço pra trazer isso e trocar com todo mundo né que eu acho que é o mais importante né não guardar dentro das caixinhas assim e falar ah eu tenho um grande segredo aqui isso tem que cair no mundão e as pessoas tem que fazer as coisas mesmo né eu fico muito feliz de você estar aqui sempre a gente sempre que conversa tem ótimas conversas tem algumas perguntas aqui tem uma do Chico Ortiz ele pergunta o PY PYP5JS ufa funciona 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 ele resolve ele resolve esse esse problema aí de usar de usar um um aluno que estão em computadores menos convencionais né então ele resolve é é uma das coisas também que é outro assunto né que às vezes a gente entra pra conversar eu e tu né que são essas coisas sobre educação né como levar essa educação maluca pra essas para essas pessoas que estão interessadas né normalmente crianças adolescentes que estão lá olha o jogo é legal mas como é que faz o jogo e aí vamos falar sobre como fazer o jogo e aí começa toda uma conversa que vai pra um outro lado no final da história às vezes a gente apanha da criançada né porque faz perder o encanto do jogo mas por outras vezes a gente descobre vários talentos ali também e isso vai multiplicando né esse universo dos jogos é muito interessante também né tem ferramentas bacanas eu consigo usar essas ferramentas eu mostrei pra vocês um pouco pro lado do universo dos jogos mas tem ferramentas mais específicas pra jogos né tem o Pygame que tem muita gente que usa é muito poderoso mas eu acho um pouco complexo pra gente estar começando o Pygame tem uma me mostraram agora mais recente chama PYXEL Pyxel alguma coisa assim acho que eu cheguei a ver essa e ela tem um visual meio de jogos retrô assim com menos cores e tal muito legal eu não estudei muito mas eu já vi coisas interessantes sendo feitas com ela né então esse universo dos jogos para a educação é uma coisa muito forte também né tem sido muito usada né a gente teve três dias temáticos aqui e um deles era de jogos foi o primeiro depois a gente teve um de sociedade e um outro de educação então toda essa temática e hoje né a gente falando de código e assim você tá aqui e o Hanoia vem daqui a pouco também é outro grande malucão dos códigos super legal um trabalho incrível usando observable né trabalhando na interface on design na Universidade Federal de Pernambuco eu sou grande admirador do trabalho do Hanoia não percam a chance de ver a apresentação dele eu também fico até com medo quando ele abre observable lá começa a mexer e aí ele pula não pega o código aqui joga pra cá e eu falo meu Deus eu não consigo eu só consigo assistir é isso eu só consigo assistir as apresentações dele mas enfim eu gostaria de mais uma vez agradecer você por essa além dessa contribuição gigante que você dá pra comunidade pelo projeto que você faz lá a noite do processing que eu já participei também que tipo é sempre muito feliz ir lá participar agora com as lives eu consigo ir um pouquinho mais ainda tá meio capendo eu tô ajustando porque bate bem num dia que eu tenho outro compromisso mas eu coloquei o link aqui no chat é um evento aberto quem quiser entrar assistir perguntar conhecer gente é um ótimo lugar uma ótima referência eu sempre passo pra alunos isso e enfim agradecer você por todo esse trabalho que você faz na computação criativa aí às vezes a gente fala arte criativa às vezes a gente fala arte computacional às vezes a gente fala arte tecnologia enfim agora fala uma coisa nesse meio maluco que a gente trabalha que é meio arte meio programação e meio diversão só tenho a agradecer mais uma vez cara muito obrigado tem alguma outra pergunta tá tudo certo eu tenho uma você colocou esse pad esse pad education aqui ele é um documento aberto e aí a gente entra lá e pode editar junto pelo convite é pode editar junto existe um jeito de fazer um link read only dele e eu vou botar o link read only pra mostrar mas a minha pergunta era ele tem algum acesso a código você consegue tipo observable não não é só texto é só texto mesmo é só texto mesmo tá eu já olhei ele com uns olhos assim o que eu faço é mudar a fonte dele na aula pra ele ficar uma fonte mono espaçada eu vou botar aqui só pra gente ver colar o código é é ops vamos lá aqui no cantinho ó você tem uma opção de escolher uma fonte mono espaçada entendi tá e aqui e aqui você pode compartilhar uma versão um link público apenas leitura o problema de compartilhar esse link normal é que as pessoas vão poder modificar né então pode rolar um vandalismo alguma coisa assim né mas então se vocês quiserem compartilhar esse link aqui ele fica apenas leitura e tal mas também aqui não tem nada demais né só tem alguns links e tal mas eu uso muito isso em aula né eu aprendi isso com um pessoal muito legal que eu tive até mencionado aqui que é o pessoal da software carpentry eu já usava isso mas eu 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 fui incentivado a usar mais depois de fazer um treinamento do pessoal das carpentries que é um pessoal que ensina pesquisadores a programar de todas as áreas o pessoal é muito legal esse eu não conhecia é só esses caras já dariam já dariam uma outra palestra daria uma apresentação é eles estão muito a favor do do live coding que é uma técnica também eu sempre usei e que eu sei que muita gente gosta e tal que é essa ideia de programar ao vivo na frente dos alunos né é dizer tem o live coding como performance artística tem a questão do live coding um texto da da música também ou de outras performances audiovisuais mas tem a questão do live coding como prática pedagógica como né você usar isso em aula então nas minhas aulas você nunca vai ver um slide com código sempre eu vou instruir o código na frente das pessoas é porque é aquele esquema do dojo né é como no esquema do dojo ou mesmo qualquer demonstração eu vou fazer eu vou tentar escrever o código junto isso reduz a nossa velocidade porque você é muito mais devagar você consegue mostrar um slide só e falar faz isso aqui não tem como demora bem mais né e as coisas dão errado você precisa é encampar os seus erros você precisa aproveitar os erros para explicar o que deu errado né sim é mostra que a gente erra é uma outra dinâmica né é uma outra dinâmica de ensino os alunos vêm e eles estão errando e você também erra todo mundo erra todo mundo escreve esquece o nome da variável põe uma letra mais uma letra menos a coisa não funciona e dá a oportunidade de você explorar como você sai de um erro como você depura né você faz o debugging e tal e você vai ter que fazer isso na frente de todo mundo né e é uma coisa você melhora o tempo né tem gente e dá uma aula sempre dá a mesma aula e dá tudo certo tem gente e de propósito introduz uns erros para justamente ter a chance de aumentar das coisas que acontecem erradas e tal né eu gosto dessa dinâmica né porque ela tira você daquele patamar de eu sou o professor estou acima de você estou eu emitindo o meu conhecimento não velho é todo mundo junto todo mundo junto a gente trabalha todo mundo troca olha esse nome aqui pode ser melhor olha tem essa técnica aqui dá uma olhada nisso aqui isso aqui pode ser bom isso aqui pode ser pode ficar melhor ou se é um outro caminho a gente pode escolher fazer os dois caminhos dentro da sala explicando se a gente faz esse ou esse o que vocês acham é melhor o que acontece se a gente mudar isso aqui vamos testar e aí são curiosidades de quem está fazendo ali né dos alunos que estão fazendo essa é a parte eu acho mais legal da coisa toda Alê eu só tenho eu queria podia ficar falando você está ligado que a gente podia ficar falando aqui a tarde inteira de essas coisas porque deu o nosso tempo né é eu sei é uma pena eu estou muito triste muito obrigado é sempre um prazer falar contigo velho vamos ver o trabalho do Ramsa que me deixa muito feliz tá bom um abraço gente eu vou colocar aqui o link dele rapidinho para assistir a próxima palestra quem está aqui eu tinha que ter copiado para colocar no chat opa e essa parte a gente pode errar né a gente pode errar porque não somos não estamos acima de ninguém vou colocar aqui só o link tá gente e aí eu me despeço aqui mais uma vez muito obrigado Ale obrigado Sandra que eu sei que está aí na monitoria do outro lado um abração para vocês dois muito obrigado tchau tchau